40 mil pessoas. Esta é a média de público que o shopping Poços de Caldas recebe só nos finais de semana. Uma realidade que mudou o perfil do município de cerca de 155 mil habitantes. Se antes comiam em casa, hoje preferem uns fast foods. Mais rápido, mais prático e com maior variedade. Como eu sou de uma cidade aqui perto, São João na Boa Vista, a gente tem essa opção de shopping aqui, próximo ao Poços de Caldas. E pela diversidade de produtos que o shopping oferece, eu e minha esposa Marília, a gente vem para cá. Vem ao shopping para fazer compras, para passar o dia, para pegar um cineminha. E a praticidade depois de até ter uma praça de alimentação oferecendo várias diversidades de alimentação, eu acho excelente. Então eu acho que é mais a praticidade mesmo. Se antes compravam as roupas no centro da cidade, hoje preferem as marcas famosas de grandes grifes que encontram aqui. E se antes o bate-papo era na casa de amigos e familiares, hoje os encontros são no shopping. Um cinema, um desfile, uma exposição, jogos, enfim. O leque de opções é muito grande. São 80 lojas. De 2005, ano que o shopping foi construído, até agora, houve uma grande mudança no comportamento dos moradores. Eu acho bem mais tranquilo o shopping, questão de estacionamento também, é mais fácil você achar vagas no shopping para estacionar. E pela comunidade mesmo. A gente vem para fazer tudo, compras de supermercado, visitar as lojas, a praça de alimentação, já faz tudo de uma vez só. O lugar também é grande gerador de emprego. São mais de mil funcionários diretos. As lojas de rede oferecem cursos de capacitação que preparam para o mercado e dão oportunidades de crescimento profissional. Prova disto é Starley. Ele veio de Belo Horizonte para trabalhar aqui. Fiquei na empresa quatro meses como vendedor. Participei do processo gerencial, onde passou sete meses de empresa, eu já estava no cargo de gerente. Onde tivemos um crescimento muito rápido. E agora, perguntem a ele se ele quer voltar para a capital. Não volto agora, também eu vou ficar aqui. Dados da Federação Brasileira de Shopping Centers confirmam que cresce cada vez mais o número de shoppings nas cidades do interior. Desde 2002, foram 85 shoppings inaugurados nas capitais e 101 nos outros municípios. Consequência disto é aumento na renda média familiar. Enquanto nas cidades do interior foram 23%, nas capitais foram 15%. As pessoas, elas abraçam o empreendimento, elas abraçam o centro de compras. E por ser uma cidade interior, fica mais fácil das pessoas colocarem o shopping na sua rotina diária. Então as pessoas frequentam mais o shopping, não só em busca de compras, mas também por lazer, por cultura e principalmente por entretenimento.